Eu saí de manhã pelo mundo, com esperança de te encontrar Eu até quase toda cidade, ao conseguir te localizar E é por isso que eu vivo sofrendo, ou se eu sofro, ou se eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você Muito sofre, vive chorando, ou se eu sofro, ou não quero saber Porque homem que é homem não chora, e é isso que eu quero dizer É por isso que eu vivo sofrendo, ou se eu sofro, ou se eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você O amor é tudo na vida, o dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante, das pessoas que eu quero ver E é por isso que eu vivo sofrendo, ou se eu sofro, ou se eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você Gigi, tá vendo? Gigi, tá vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não existe Pra mim é mesmo a verdade Para mim já não existe A dor de felicidade É ditado muito certo Quem ama nunca se esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Cês é pra quem me esclarece Amigo, andei a blada Que não é para e nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarta escuta Não tem ninguém Estou chorando Com a planta do meu bem Música Música Pois me completa o ano E o meu coração reclama A presença do meu bem Pois que a minha alma chama Passa a noite solitária Sofrendo porque não me ama Me falta, ela me faz Sentada em minha cama Quarto escuro, campanha, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Eu saí de mim Eu saí de minha casa Com a vencina a passear Passei em Santo Antônio Pra ver o povo de lá Cheguei em porto de fora Pra ver o calo cantar E parei ali em moço Passei em Santo Antônio Passei em Santo Antônio Passei em Santo Antônio Passei em Santo Antônio A noite tem um banhão É o som que vai tocar O Viagra pantaneiro É o recorde jatovar Assim vai ser que eu não vou te Até me agarrar E esperança no dia castelhano Até a boa noite Estou morena que desceu em Lagoa Tampou que o beck da hora Na praçoré e coruá Na mensagem e pensamento A famosa Guiavá Passei em Porta Porão Pra conhecer a fronteira Pois Guiavão da nova Na cidade vitaleira Se for em meu coração Com a saudade sem fim Estou castado sem lima lá Nos campos de cocheio Olhe da Paranaíba Não consigo de mirar Aquela gente querida Quero de novo abraçar E passar aqui a terra Já me cansa também Já estou aqui para ver Por favor, por favor, a todos vocês Barroja no chão Barroja no chão Já me agarrar Se for em meu coração E passar aqui a terra Só me agarrar Para conhecer a fronteira Na terra Paranaíba Não cansei de mirar Aquela gente querida Quero de novo abraçar Que passar naquela tela Já estão de parabéns O povo mata você Alô, Jairo! O povo mata você Porque se não veio antes Virei voltar Ai, amor Você arrumou Virei voltar 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 Passei até o jardim Eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção Que a minha voz perdia Enquanto a tarde me fez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com essa prova de amor, sim A essa festa contigo irei Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor, sim A falsa dos namorados contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para viver ao ficar Tão diferente Vivermos feliz assim Apaixonado Eu te amo e quero ser o seu amado Diga que tu, sim Sempre será teu amor, sim Mas tudo bem que eu tenho na vida Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor, sim A falsa dos namorados contigo Agora é que tu, sim Agora é tu, varão, sim Agora é tu, varão, sim Agora é tu, varão, sim Filipinho, varão, sim Barroso, só em relação Retiando o porto de fora Aquele forte abraço Sigo Por não ter os seus carinhos, meu amor, estou sofrendo Tentar te esquecer, as mãos estão morrendo Por não ter os seus carinhos, meu amor, estou sofrendo Tentar te esquecer, as mãos estão morrendo Com silêncio e solidão, vai destruir a minha segurança Sinto saudade do seu amor, ligando a balão com a branca Com silêncio e solidão, vai destruir a minha segurança Sinto saudade do seu amor, ligando a balão com a branca Por não ter os seus carinhos, meu amor, estou sofrendo Tentar te esquecer, as mãos estão morrendo Por não ter os seus carinhos, meu amor, estou sofrendo Tentar te esquecer, as mãos estão morrendo Com silêncio e solidão, vai destruir a minha segurança Sinto saudade do seu amor, ligando a balão com a branca Com silêncio e solidão, vai destruir a minha segurança Sinto saudade do seu amor, ligando a balão com a branca Exclusiva! Morena, lida dos cabelos lá do lado Por sua casa, eu muito tenho penado Morena, lida dos cabelos lá do lado Por sua casa, eu muito tenho penado Quem me entende que eu vim lá na fronteira Fiquei pensando na morena, lida dos cabelos lá De saudade, não há vendo mais Eu quero uma morena lá do Paraguai Mas de saudade, não há vendo mais Eu quero uma morena lá do Paraguai Eu quero uma morena lá do Paraguai